Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, manos, pra começar eu quero falar algumas coisas com relação a próxima temporada, tá? Olhem só esse vazamento comentado pelo Licker Firemonkey Ele falou aqui que nessa última atualização foi colocado nos arquivos do jogo Uma espécie de mini-evento pra próxima temporada, tá? De acordo com ele sim, é já pra temporada 2 E esse evento se chama Lutmouse, né? Que será basicamente a mistura de loot com animais Ele comentou, né? Que provavelmente tem relação ali com os animais Terem a maior chance de dropar em loot Aí que tá, tá ligado? Como assim um mini-evento que tem relação com animais droparem loot? Eu acho que se parece mais com uma perk, vocês não concordam? Uma perk, né? Que quando você usa, aí quando você encontra animais Eles podem dropar loot pra você, alguma coisa assim Faz mais sentido Não sei como que será uma espécie de mini-evento isso aí Talvez, né? Pode ter uma relação com Semana Selvagem Né? Alguma coisa assim Mas enfim, né? Queria comentar com vocês, né? De acordo com ele sim, tem relação já com a temporada 2 Pode ser que seja também uma habilidade, né? Uma nova mecânica chegando na próxima temporada Né? Enfim, né? Se eu queria compartilhar esse vazamento aqui Se você tem outra opinião, pode deixar aí nos comentários E outra parada bem interessante que eu quero falar agora É de uma teoria de uma possível skin do próximo Paz de Batalha E eu já estou falando aqui, né? De uma skin aí de parceria com a série da Vandinha Ou seja, né? Skin da Vandinha, basicamente Aí você me fala, como assim skin da Vandinha? Então, mano, essa teoria começou a ser comentada Desde a semana passada, quando a NAPK Games, né? Mudou a data final aí da temporada Pra quem não tá ligado, né? A data final foi modificada pro dia 8 de março Que é numa quarta-feira, certo? Então, o que acontece? A série Vandinha, o nome original em inglês É o Wednesday, que significa quarta-feira Então, o pessoal, né? Fez essa ligação Tipo, ah, por que diabos da Epic Games mudou a data final da temporada Pra uma quarta-feira? Com certeza é uma parceria com o Vandinha E, mano, eu vou falar pra vocês Eu acho que não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, muito menos ser uma skin do próximo Paz de Batalha Porque, geralmente, né? Se não sempre, todos os casos aí A Epic Games pensa nas temporadas muito tempo antes, tá ligado? Então, eu acho que com relação às skins da próxima temporada As skins do Paz, a Epic já pensou nisso há muito tempo atrás Eu não acho que eles iam modificar, tipo, a data final, inclusive, da temporada Só pra lançar uma skin também, né? Pra, tipo, chegar numa quarta-feira Fazer mais esse sentido aí, tá ligado? Com relação ao nome da série Eu acho que não faria o menor sentido, tá ligado? Mas, enfim, o pessoal começou a falar um pouco aí dessa parceria A gente sabe que a série Vandinha Ela fez um tremendo sucesso, né? Já quando foi lançada final aí do ano passado Fez sucesso tanto no mundo como também aqui no Brasil Então, a galera ficou um pouco empolgada com isso, né? Minha opinião, eu acho que não tem nada a ver A Epic Games mudou, né? A data final, talvez, por conta aí de alguns problemas internos e tudo mais Queiram adiantar algumas coisas Ou talvez pra não ter mais atualização aqui na temporada Alguma coisa assim Eu não acho, né? Que tem relação só pra lançar skin na quarta-feira mesmo E também outro detalhe, né? Tipo, fala no menu que a temporada vai terminar na quarta Então, muito provavelmente, a próxima temporada começa na quinta Então, também já não ia fazer tanto sentido assim, né? Mas, enfim, né? Queria comentar essa teoria aqui E eu acho mais provável, na verdade, ter uma skin do Creed, mano Porque olhem só que interessante De acordo com o Lickery & Zitz Uma colaboração entre Fortnite e o filme Creed 3 Deve acontecer em breve Na última atualização, né? Foi colocada uma categoria de tarefas com o codinome Inspire E ela se chama Tarefas Creed E, mano, o filme vai ser lançado aqui no Brasil No dia 2 de março Então, eu acho que é muito mais provável Já que tem realmente um vazamento concreto sobre isso Ter uma skin do Creed no par de batalha Do que a skin da Vandinha, né? Porque aqui já tem o vazamento E também por conta da data, né? Do lançamento do filme É muito próximo da data do lançamento da próxima temporada Mas, enfim, né? Se você curte aí, Creed Fica ligado que uma skin pode estar chegando Se não for do passe, né? Talvez realmente não seja Vai ser uma skin chegando Aí já na próxima temporada Ou no finalzinho aqui Dessa primeira temporada do capítulo 4 Beleza? Se tiver mais informações sobre a skin Claro que eu vou estar comentando aqui com vocês E só pra fechar aqui o assunto da próxima temporada É uma parada que eu já comentei há um tempo atrás pra vocês Mas vale lembrar aqui, né? Porque tenho certeza que todo mundo aí se esqueceu É que a Epic Games está trabalhando Em dois novos tipos de motos A Moto Cruiser Que é basicamente aquelas motos Numa pegada mais antiga, tá ligado? Como dá pra ver na imagem ali Tipo Harley Davidson, basicamente, né? As motos clássicas E também motos esportivas Certo? A gente já tem, né? As motos de cross no jogo E muita gente gostou das motos, né? Inclusive achou um veículo muito divertido Se encaixou muito bem na gameplay do jogo ali e tudo mais Então a Epic Games já está trabalhando Em dois novos tipos, né? Pra ser lançado Talvez os dois tipos cheguem juntos Ou, né? Um chegue primeiro O outro chegue mais pra frente Mas tenho quase certeza, né? Que uma dessas motos aqui Vai estar chegando já na temporada 2 Então já estamos muito perto, né? Do lançamento da próxima temporada Já é na primeira semana, basicamente Do próximo mês Né? Muita coisa agora começa a aparecer, né? Então lembrando vocês, né? Um novo tipo de moto, né? Pode estar chegando aí na próxima temporada também E, mano, vale lembrar também, né? Que hoje é sábado Então hoje é noite e daqui a pouquinho, né? Pode ser lançado algum novo tipo de item na loja Se você quiser comprar qualquer item E me apoiando Eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo Se você utilizasse a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador Né? Se você quiser postar no Twitter Me marcar também lá, né? Eu sempre respondo a galera por lá Né? Fica à vontade De agradecer de coração mesmo Aí o apoio de todo mundo Mudando agora de assunto, mano Eu quero falar sobre o modo criativo 2.0 Né? Que tá uma enrolação aí pra ser lançado De acordo com o Tim Sweeney Vai tá chegando o mês que vem Ele ainda não falou, né? Que vai ser adiado de novo Então tamo aí na expectativa Né? Muita gente tá botando fé Que pode ser lançado junto Inclusive com o lançamento Aí da temporada 2 Mas olhem só, mano De acordo com o Leaker Shine A mês que vem A Epic Games vai participar Aí da conferência De desenvolvedores de jogos 2023, né? Que é um evento aí importante Né? Com relação a isso, lógico Onde apresentará, né? Linguagem de programação Verse Que é utilizada, inclusive No Real Engine Fortnite, né? Que também é conhecido Como modo criativo 2.0 E eles vão mostrar, né? Como criar jogos Dentro do Fortnite Aí ele comentou embaixo Será que essa vai ser a primeira vez Que a gente vai dar uma olhada, né? De fato Aí no criativo 2.0 Só que aí que tá, mano Muitas vezes Quando tem esse tipo de evento Assim, né? Que os desenvolvedores mostram coisas Como nesse caso Mostrar uma linguagem de programação Eles, tipo, mostram Antes de, de fato Ser lançado a parada Então, tipo, no modo criativo Por exemplo Ele poderia ser lançado Depois aí dessa conferência Tá ligado? Então a galera não ficou Muito feliz com isso Porque se a gente pesquisar A gente vê que esse evento Acontece só no final de março Do dia 20 Até o dia 24 Então por conta disso A galera tá achando Que de novo O modo criativo, né? Pode ser adiado Por conta disso aí, tá ligado? Epic Games querer mostrar, né? Como funciona a linguagem Antes do modo De fato ser lançado Mas, né? Nada confirmado Lógico O modo pode muito bem Ser lançado antes Não tem nada demais também Mas, enfim, o pessoal já tá Com aquela pulga atrás da orelha Achando que de novo Vai ser adiado Vamos ver se a Epic Games Vai vacilar Porque de fato Era pra ter sido lançado No final do ano passado Foi adiado pra janeiro Foi adiado agora pra março Será que vai ser adiado de novo? Eu não aguento mais Sendo bem sincero, né? Mas, enfim Queria comentar aqui com vocês Porque sim Há essa possibilidade Aí de acontecer E pra finalizar, mano Só falando a respeito De um bug Que aconteceu nos últimos dias Um banimento, né? Competitivo, indevido Em várias contas A Epic Games já corrigiu isso ontem Eles colocaram ali Nós revertemos os banimentos Competitivos incorretos E restauramos as tabelas De liderança afetadas Jogadores afetados Agora devem ser capazes De participar em eventos Competitivos Pedimos desculpas Por quaisquer confusões Então Se esse foi o seu caso Se você conhece alguém também Que soube esse banimento Competitivo Aí sem motivo nenhum Já foi corrigido ontem Aí já pra ficar tudo tranquilo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou, mano Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em já algumas informações Talvez aí da temporada 2 Nada é confirmado, lógico Mas talvez já chegue aí Novos veículos Novos tipos de motos Como eu falei pra vocês Também tem uma teoria Com relação a Vandinha Que sinceramente Não acredito muito Mas também tem um vazamento Ali com o Creed Que de fato Pode estar acontecendo Aí na segunda temporada Desse capítulo 4 Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau 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 Tchau